São 7h32 com esse projeto, 11 municípios de Sergipe deixariam de existir por terem menos de 5 mil habitantes. São Francisco, Cumbi, Canhoba, São Miguel do Aleixo, Santa Rosa de Lima, Malhada dos Bois, General Mainá, Pedra Mole, Telha, Amparo do São Francisco e Itabi. A PEC sendo aprovada pelo Congresso Nacional, Sergipe deixa de ter 75 municípios e passa a ter 64, de 75 para 64. Então é isso, pode ser bom, pode não ser, Sergipe perdendo 11 municípios com o projeto de extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes, como será que vai acontecer isso? Atenção, vamos entender isso depois dessa repercussão toda da LESE, da Assembleia Legislativa de Sergipe. O que acontece? Vamos entender? Olha aqui, gente, olha aqui, presta bem atenção. A intenção do governo qual é? São 7h33, vamos entender o que pode acontecer com isso, com essa intenção do governo, no sentido de reduzir o número de municípios pequenos, exatamente sem autonomia financeira existente no país. Uma das medidas da chamada PEC do Pacto Federativo entregue ao Senado. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o economista Josenito Oliveira e também com o nosso prezado Paulo Pedrosa, que já estão aqui conosco. Os senhores sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, Josenito. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. O que vocês acham dessa questão, Paulo? Na realidade, o objetivo dessa medida se pressupõe é a racionalização dos recursos públicos. Nós estamos vendo aí toda essa deficiência para o bom funcionamento dos órgãos públicos e essa medida visa, eu acho, reduzir o custo administrativo. O município tem prefeito, tem câmaras, tem vereadores, tem toda uma estrutura de cargos comissionados e muitas vezes o município tem uma população muito pequena e não tem nem renda para sustentar as suas despesas administrativas. Então, nesse viés, existe uma justificativa. Agora, tem que se avaliar todo o contexto cultural. Nós sabemos que tem municípios aí que já existem há muitos anos essa fusão, essa extinção dos municípios. Com certeza, vai ser desagradável, certo? E pode gerar aí alguns desentendimentos na população. Então, tem de ser medido com muita serenidade essa questão. E amplamente discutido, Josenito, ontem eu ouvi comentários até de especialistas dizendo que seria mais assim se colocar, como dizem popularmente, o bode na sala. Seria assim um jogo de cena e tudo mais, que seria muito difícil, aliás, esse tipo de aprovação. A sua opinião, qual é, Josenito? Veja bem, pela ótica do governo, não é apenas a questão fiscal. Ou seja, são municípios que realmente não têm renda, não têm, vamos dizer assim, vida própria, em termos de arrecadação e depende muito do governo federal do fundo de participação dos municípios. Realmente é um custo, você tem prefeito desse município, você tem câmara de vereadores, carros comissionados, toda uma estrutura que gera custo. Por essa ótica, realmente não faz sentido, município muito pequeno. Eu tive a curiosidade de pesquisar, a grande maioria desses municípios, com o prazer minha totalidade, eles foram criados na década de 50, para cá. Eu vejo que será muito difícil passar pela câmara, por quê? Porque, inclusive, próximo ano nós teremos eleições municipais. Os deputados, eles dependem, as suas bases são nos municípios. Outra coisa também, para você fazer uma fusão de município ou extinção desse município, a separação do município, isso passa pela Constituição. Ou seja, o artigo 18 para o quarto, ele, inclusive, prevê uma consulta pública e uma viabilidade se aquele município pode permanecer como tal ou será feita essa fusão. E tem outros aspectos culturais, ou seja, a questão da identidade, do pertencimento àquele local. Eu tenho, você tem ideia, eu tenho amigos que, inclusive, têm um amor pelo povoado, que é menor ainda. A aldeia, que a gente chama, a nossa aldeia. Então, passa por outras questões, outras variáveis, e não apenas a questão fiscal. Porque a na ótica do governo, que é toda essa ótica da economia do governo federal, é a ótica neoliberal, é o julgamento do Estado. E tem ainda, mas você falou a questão do bode na sala, isso pode ir mais além. Isso é uma percepção minha. Vamos imaginar que isso passe e depois possa até, ah, vamos fazer isso para os Estados. Então, vamos, no propósito, vamos colocar a Sergipe e a Lagoa junto? Num outro Estado. Num outro Estado, tá? Então, estou indo especulando aqui, né? Então, a questão é polêmica, eu acho, é uma opinião minha, né, que dificilmente isso irá passar. Agora, se o governo quer economia também, estava discutindo aqui nos bastidores com o Paulo, poderia também fazer economia lá na Câmara e no Senado. Não é que é altíssimo, diminuir o número de deputados, né? Meu Deus! Então, são muitas mordomias que nós pagamos isso aí. Então, nós temos outras áreas que podem economizar com isso. Que eles sigam o próprio exemplo. O Paulo Pedrosa havia comentado aqui, e eu levantei, o governo apontando que 1.856 cidades das 5.337 analisadas não se sustentam, não têm sustentabilidade. Ou seja, em 34,7% dos municípios, a receita gerada não dá nem para custear o funcionamento da Câmara e da própria Prefeitura, para a gente encerrar esse tema. Sérgio, até para complementar essa informação levantada pelo professor Jusenito, o Congresso Nacional hoje tem um custo anual de 10 bilhões de reais. Câmara e Senado Federal consomem por ano 10 bilhões de reais. Isso é igual o orçamento do Estado de Sergipe. É absurdo. O Congresso Nacional consome recursos no volume do Estado de Sergipe. Um Estado que tem 2 milhões de habitantes, tem toda uma demanda por saúde, segurança, educação e o Congresso Nacional consome o equivalente a um Estado. Então, também passaria, seria o caso, como comentou, um enxugamento nessa máquina administrativa lá de Brasília. Que eles deem o exemplo de lá. Agora, Paulo, chegando aqui no governo de Sergipe, qual a razão para que se abra mão dos impostos, para se arrecadar impostos? O que está acontecendo? Olha, essa é uma política, infelizmente, que perdura e já vem de longas datas. Para se ter uma ideia, o programa Sergipe PAN de desenvolvimento industrial foi instituído ainda na década de 90, certo? E, a título de atrair empresas e criar empregos, o governo abre mão do ICMS, que é o principal imposto que sustenta o Estado. Não só o PSDI, mas de lá para cá, uma série de outros benefícios foram sendo concedidos e isso sangrando os cofres públicos. O governo, como agora, alega falta de recursos para pagar em dia os salários, para pagar o décimo terceiro, está aí a situação das estradas estaduais em estados extremamente precários, em situação extremamente precária, certo? E ele, alegando essa crise, mas mesmo assim não para de conceder benefício fiscal. Só esse ano nós tivemos a redução da carga tributária do gás, que para setor industrial que já tem benefício fiscal. Houve aí a redução na alíquota do ITC-MD, que é um imposto que incide sobre pessoas que têm um patrimônio, que têm riqueza, certo? Que é o imposto sobre transmissão, causa-morte e doações. Houve uma redução drástica na carga tributária desse imposto. E, por último, também agora o milho. Nós temos uma produção estimada em quase um milhão de toneladas, certo? Que poderia o Estado arrecadar R$ 60 milhões agora, nesses dois, três meses agora, certo? Final de ano, início de 2020. A estimativa da receita em torno só do milho, R$ 60 milhões. Com esse benefício fiscal que foi concedido agora, que só vai atingir e facilitar a vida dos grandes produtores, dos grandes atacadistas e dos atravessadores, o Estado vai arrecadar R$ 8 milhões. Em vez de R$ 60, vai arrecadar R$ 8 milhões. De R$ 60 para R$ 8 milhões. Seria, não seria exatamente esse o momento ideal para esse tipo de redução, professor José Nito? Pois é, veja só. Então, quando você faz uma exição fiscal, tem que haver uma contrapartida, né? Então, normalmente, essa contrapartida, a gente gosta de ter através de emprego, de renda, né? Mas é um cálculo que a gente tem que fazer, que tem aquela, o Pedro conhece, o Paulo conhece muito bem, a curva de Leif, né? Que se você, você não pode ter nenhuma redução muito mínima do imposto, nem também um posto muito alto. Então, tem que ser aquilo que o governo possa arrecadar para que fazer frente às suas necessidades. Então, nós estamos aí, hoje, o Estado com problema na Previdência, então, boa parte do que arrecada vai para a Previdência, né? É estadual. E não sobra praticamente nada para a questão de infraestrutura. Então, tem que se pensar direitinho para que a gente não acabe dando um tiro no pé. Para a gente fechar, o nosso tempo é sempre muito ágil, o petróleo do pré-sal. Ontem, nós tivemos o leilão. O que vocês acham disso? Nosso governo se beneficia com isso? É, tem uma arrecadação extra, né? Que, inclusive, o Sergipe estava esperando mais de 200 milhões e, como realmente o leilão rendeu 30% a menos do esperado, isso vai impactar também nessa arrecadação do Estado do Sergipe, que cai aí para 150 milhões de reais. Mas o que nos deixa satisfeitos, pelo menos eu entendo assim e acho, é que pelo menos a Petrobras sai fortalecida. Nós tivemos uma participação muito pequena do capital internacional, de empresas internacionais. Então, o leilão não rendeu o esperado, mas, felizmente, certo? Não sei exatamente qual foi o motivo principal, mas, com certeza, a Petrobras sai fortalecida porque é uma empresa nacional, os seus lucros são investidos aqui no próprio país, diferente de uma empresa internacional. É por aí, José Neto? É por aí. Então, foi muito bom, né? Apesar que, praticamente, os Estados vão receber metade do que estava previsto, né? Mas isso é muito bom. E o que o Paulo falou, ou seja, a Petrobras sai fortalecida, né? Ou seja, houve praticamente uma abdicação das companhias estrangeiras, não quiser vir para cá, não sei por que razão. Mas, além disso, Sérgio, é bom lembrar que nós, aqui em Sergipe, além desse leilão, nós temos aqui o pré-sal, nós temos também a nossa bacia de gás, que é o vislumbro, ou seja, de média ao longo prazo, isso vai alavancar o nosso desenvolvimento, que isso é muito bom. E agora nós encerramos com a questão do 13º do funcionarismo público. Uma grande interrogação. Nós estamos aguardando o pronunciamento do governador do Estado, dizendo como vai ser pago o 13º, certo? Está aí os servidores há seis anos sem ter sequer a reposição salarial, perda salarial de quase 40%, e chega no final do ano, você não tem uma perspectiva. Mas aí é aquela história, não tem recursos, mas continua dando benefício fiscal. É como fala o professor, nós temos que ver o custo-benefício desse benefício. Agora, Paulo, José Neto, o governo tem dinheiro para pagar? Não sei, essa é uma interrogação. Ou vai contrair um outro empréstimo e tal? É, ele deu entrevista no meio do ano, que não teria, então estava buscando meios para se pagar. É outra coisa, o nosso Estado, a nossa economia, melhor dizendo, ela é altamente dependente do Estado. Então, veja, as finanças do Estado, elas estão aí, não são boas, então isso há um impacto no comércio, no serviço, nas empresas, no nosso negócio. Então, da mesma forma, volto a falar que essa questão do Pacto Federativo dos municípios, isso futuramente possa ser que venha trazer essa discussão para os Estados. Exato. Eu investi um tempo maior com vocês, são duas mentes privilegiadas que muito contribuíram para a reflexão dessas questões polêmicas, agradecendo Paulo Pedrosa, economista, Josenito Oliveira, um ótimo dia para vocês e muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. São sete...